A Iniciativa Liberal pede que a Auditorial Novo Banco seja tornada pública e deve ser esclarecido se traz dados novos ou apresenta os prejuízos que geram do conhecimento de todos. Se houver dados novos que constituam um agravamento da situação financeira e de resolução do Novo Banco, isso acarretará para o contribuinte português novas responsabilidades, quer enquanto financiador através do Estado do Fundo de Resolução, quer através da acionista indireta da Caixa Geral de Depósitos que contribui para o Fundo de Resolução. Admitimos a salvaguarda de temas de sigilo bancário, obviamente, mas queremos que, tão rápido quanto possível, a Comissão de Orçamento e Finanças disponibilize a maior parte deste relatório para consulta de todos aqueles que possam ter interesse, porque o que está em causa é dinheiro público. Esta nomeação de Mário Centeno para a cargo do Banco de Portugal iria rapidamente revelar situações de conflitos de interesses em que um governador vai ter que comentar uma operação que foi delineada e negociada durante o seu mandato. E aí E aí